Eu sou Joana Marques, tenho 39 anos e trabalho na Câmara Municipal de Sintra. É, se calhar, das maiores empregadoras aqui do Conselho, temos já de Câmara e se mais, mais de 4 mil funcionários. Eu sou dirigente sindical do STAL, temos 42 elementos na célula, portanto, apanhei com os problemas da pandemia. Tínhamos uma forma de trabalhar e agora temos que encontrar soluções, porque temos novos horários de trabalho. Temos horários desfasados, temos jornadas contínuas. Reunimos o secretariado com alguma regularidade. Temos participado em cursos de formação ideológica. Um dos principais problemas que os trabalhadores da administração local têm são os salários congelados. Nós temos visto e foi através da luta e há que enaltecer ou aumentar o salário mínimo. O problema, no caso da administração pública, é que depois os outros escalões proporcionalmente não foram aumentados. E isso é um desvalorizado muito grande das carreiras. Temos um sistema de avaliação também extremamente injusto que é o CIARAP. E, na prática, é o meu topo de carreira, lá para os meus 100 anos, com uma bengalinha. Eu tenho colegas a irem para a reforma que passaram a receber o salário mínimo. Isto não é justo ao fim de uma vida inteira de trabalho. Já agora, para situar, eu tanto estou a falar dos meus trabalhadores da recolha do lixo, os meus colegas que recolhem o lixo, aqueles das tais palminhas, que não é a remuneração que viram aumentada. E, quando eu digo Câmara, não vou estar a dizer que o Presidente da Câmara pode resolver um problema, como sejam os salários, mas pode resolver muitas outras coisas e fazer muitas outras opções. Por exemplo, a questão do suplemento de risco, que ainda não está em vigor, tem sido uma das grandes batalhas. Tentamos fazer sempre a distribuição de um botim. Falamos mais, precisamente, nas distribuições, em que podemos ter a oportunidade de chegar à fala com eles e ouvir, muito importante, ouvir. Que é para isso que cá estamos, para lutar por todos e para organizar os nossos camaradas nos locais de trabalho. Porque é impossível não conseguir chegar a algum porto, a uma solução, sem haver unidade e sem haver solidariedade também, que também é extremamente importante. Portanto, quando nós chegamos, não vamos só entregar o documento, nós vamos à conversa. Somos reconhecidos, sabem quem somos, tratam-nos por tudo e isso é o importante. É saberem que, quando há um programa, sabem que é a nós que podemos falar. Obrigado. 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 Obrigado.